Nós estamos batalhando para que aumentassem os leitos na regional. Qual é a argumentação do governo estadual? É porque os equipamentos ele até consegue colocar, mas não tem mais RH, não tem mais recursos humanos. Aqui nós pagamos um valor de plantão maior que qualquer outra cidade do entorno. Ele chega a ser em algumas situações, maior do que os hospitais privados daqui pagam, mas não o encontra. E por uma razão simples, ninguém faz um médico de uma hora para outra. São seis anos para você formar um médico recém-formado. Para você formar um médico com alguma experiência, precisa de no mínimo cinco anos. E para você ter uma pessoa que possa tratar de um paciente numa UTI, é mais difícil ainda. Não adianta um médico se voluntariar, um dermatologista, eventualmente um otorrino, ou uma outra especialidade que eventualmente não tenha essa vivência do paciente grave de UTI, e botar lá dentro. Não vai resolver. Pegar uma enfermeira, nós selecionamos aí muita, fizemos um processo seletivo para a humanitária grande, de pessoas formadas em enfermagem, tivemos que investir no treinamento. Então a equipe a gente teve que ter um profissional mais habilitado, junto com outro profissional um pouco menos habilitado, para que a gente pudesse ir capacitando na prática. Porque isso não é uma doença de teoria, isso é uma doença de prática. Então não adianta você estudar num livro sobre um paciente numa UTI, você não vai conseguir desempenhar bem enquanto você não estiver lá dentro. Então isso é o que as pessoas precisam entender. Os insumos, os recursos, sejam eles de insumos, de equipamento, mas principalmente de pessoas, são limitados. As cidades aqui no entorno, tem algumas das cidades que estão utilizando dois equipamentos no mesmo paciente, um equipamento em dois pacientes, aumentando, às vezes, com 12, 13 pacientes dentro de uma UTI, para uma equipe médica. Isso é um esforço muito grande, isso coloca em risco, inclusive, a atuação do médico. Isso pode acabar representando numa manifestação ao Ministério Público contra a gestão. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Existe uma limitação, não é aqui só não. Nós estamos aqui numa região de São Paulo, que é outro Brasil, numa região que tem condições, e nesse momento a falta não é de recurso financeiro. O prefeito já tomou uma medida importante, que foi reduzir os orçamentos das outras secretarias para direcionar isso para a saúde. Então a população precisa ter esse entendimento. Nós sabemos que todos estamos sofrendo. Você imagina a pressão em cima da equipe médica, que a gente tem que virar, eu tenho médico-antorista lá, que dá dois dias seguidos virando, para poder não ter falta de médico na UTI. Nós sabemos que existem perdas dos comerciantes, nós sabemos que existem perdas nos conteúdos escolares das crianças, mas é como eu falo, nós estamos numa guerra. Não pós-guerra, você consegue reconstruir uma ponte, reconstruir uma empresa, reconstruir a economia, você consegue recompor os conteúdos que eventualmente as crianças tenham perdido na escola, mas a gente não ressuscita os mortos.